. 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 Cá pra hora, gal, interpretando vida em morte. Quem te enganou dizendo que seria fácil? Ilusão do complicado em meio ou descomplicado. Vida gira, gira vida, de cabeça pra baixo. E aí percebe que quem anda contigo nem sempre tá do seu lado. Solidão solitário e viajo. No momento em que percebo que ser vítima é melhor que ser coitado. Mãos pro alto, minha alma, quase fui roubado. Cadê meus amigos, meus aliados, meus chegados? Sintonia diferente, fora de frequência, incoerência. No pior da vida ouvir a frase que precisar, tamo isaí, tu tá ligado? E no primeiro pedido de ajuda entende que as pessoas mentem sem lembrar do prometido falado. Amigo, inimigo ou falso amigo. Mocinho, bandido, vilão ou herói. Os estilhaços da vida que te reconstrói. Dramaturgia da vida real sem cinema. A morte é uma só enquanto a vida cria seus próprios problemas. Dilema é receber feliz aniversário em uma data comemorativa. Enquanto cada aniversário passado, menos um ano de vida. Menos um ano de vida. Ah, contagem regressiva.